No Saber Direito desta semana, Taylor Santana da Silva apresenta um curso na área do direito criminal. Durante as cinco aulas, o professor vai abordar o criminal compliance ou cumprimento normativo na área criminal. O curso vai abranger aspectos como a delimitação do espaço de consenso penal, a inserção do criminal compliance no processo penal, além de temas especiais relativos ao assunto. Já está no ar a aula 4. Queridos amigos, queridas amigas, voltamos para a nossa quarta aula aqui da nossa semana no programa Saber Direito da TV Justiça, em que estamos abordando a temática do criminal compliance. Para quem não assistiu a aula 1, aula 2 e aula 3, convido os senhores, convido as senhoras para revisitarem, para visitarem o nosso conteúdo, que vai ser importante para as discussões em ambiente acadêmico, em ambiente profissional e também para quem ainda não me conhece, meu nome é Taylor Santana da Silva, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná e também sou mestrando em Direito pela Univel do Paraná e também acabo de retornar de uma estada de investigação na Universidade de Coimbra, em que tive a possibilidade de aprofundar as investigações sobre o tema do compliance, do criminal compliance, então compartilhar aqui com os senhores, compartilhar aqui com as senhoras. Bom, nas nossas primeiras aulas para situar o nosso debate, na aula de número 1, o que nós trabalhamos? Na aula de número 1, nós situamos o criminal compliance, situamos o compliance, tratem de conceitos básicos, de conceitos elementares com vocês, para que nós consigamos discutir e aprofundar as discussões no decorrer da nossa semana. Na aula de número 2, nós trabalhamos então sobre o espaço de consenso no direito penal. E o que seria o espaço de consenso no direito penal, no processo penal? Transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e também o acordo de colaboração premiada. Já na nossa aula de número 3, última aula que os senhores e as senhoras tiveram a possibilidade de assistir, na aula de número 3, nós fizemos a discussão sobre a inserção ou não do criminal compliance, do compliance no processo, na persecução penal. E aí, discussões importantes, onde eu posso, onde eu devo incluir ou não o criminal compliance, o compliance. Chegamos à seguinte conclusão na nossa aula, quando falamos de transação penal, quando falamos de suspensão condicional do processo, não seria um ambiente necessário, um ambiente adequado, por isso não passaria num juízo de proporcionalidade entre gastos, investimentos, possibilidade ou não de se aplicar em caso de reincidência, de antecedentes. Por isso, falamos o seguinte, nossa conclusão, não é adequado, não é necessário, não é suficiente, na transação e na suspensão, o desenvolvimento desses programas de compliance. Por outro lado, nós também discutimos sobre acordo de não persecução, sobre acordo de colaboração premiada, e chegamos a uma conclusão diametralmente oposta. E por que diametralmente oposta? Porque no acordo de não persecução, porque no acordo de delação, de colaboração premiada, nós temos, sim, num juízo, em caso concreto, num juízo de necessidade, num juízo de adequação, temos uma cláusula aberta, seja no 28A do Código de Processo, seja na Lei 12.850, que nos permite uma construção jurídica a fim de avaliarmos a possibilidade de inserir esses programas de compliance no âmbito dos acordos. Também falamos da possibilidade ou impossibilidade de se determinar coativamente o desenvolvimento de programas de compliance na sentença penal condenatória. E chegamos na seguinte conclusão. Olha, Taylor, no atual estado da arte, diante da ausência de previsão legal, não é possível. Não é possível que se determine a implementação de programas de compliance, de criminal compliance, na sentença penal condenatória, porque não há previsão legal. Não há previsão legal no rol do 387 do Código de Processo Penal. E por isso, eu não posso fazer, impor essa obrigação sem previsão legal. Também tivemos a possibilidade de avaliar os reflexos da existência prévia de programa de compliance, de criminal compliance, dentro de medidas cautelares diversas da prisão. Quando que pode ser usado como argumento positivo? Quando que pode ser usado, inclusive, como argumento negativo? E também, se esse programa precisa ou não ser efetivo para que possamos declarar extinta punibilidade pelo cumprimento desse acordo de colaboração ou de não-persecução. Um resumo geral, um apanhado geral das nossas três primeiras aulas, para quem assistiu, relembrar, e para quem ainda não assistiu, ficando com curiosidade, que possa revisitar este material. Bom, e hoje? Hoje, nós vamos conversar aqui com vocês, hoje nós vamos aprofundar aqui com vocês, dois temas de grande relevância, quando falamos, então, de compliance, quando falamos de criminal compliance na persecução penal. E quais seriam esses temas? Que temas que nós vamos trabalhar, desenvolver hoje? O primeiro desses temas que eu quero trabalhar, que eu quero desenvolver com vocês, é o Ministério Público, e não só o Ministério Público, mas os demais órgãos estatais da persecução penal, nesse ambiente de compliance. Como que nós devemos nos portar, que tipo de formação que é necessária, as influências na atuação no decorrer da persecução penal. E é importante avaliar isso. Autoridade policial no ambiente compliance, o Ministério Público no ambiente compliance, os reflexos que isso terá. Vamos lá. Mas não é só isso. Falamos de Ministério Público, falamos das demais autoridades no ambiente de compliance, na era compliance, como se fala na doutrina portuguesa, é um livro específico sobre isso, processo penal na era compliance. E depois que nós falamos disso, falamos dos atores processuais na era compliance, podemos também, o nosso segundo tema da aula, a avaliação, então, do compliance como matéria de defesa. Então, um outro argumento, que é o compliance como matéria de defesa. Bom, como que se pode avaliar? Existe uma previsão legal em território brasileiro? Existe uma previsão legal em território nacional de que reflexos que isso tem dentro do processo penal? Tem? Não tem? Como que é no direito comparado? Como que a doutrina, que a legislação estrangeira se porta nisso? Que evoluções podemos trazer para o direito nacional também nesse aspecto? Mais uma vez, pessoal, a aula de hoje é uma aula que, além de trazer pontos importantes, o objetivo dela não é trazer certezas, verdades absolutas. Por quê? Porque é um tema novo. A aula de hoje tem por objetivo, mais uma vez, trazer comparações do direito estrangeiro, trazer discussões do direito estrangeiro, comparar com o que temos no Brasil e estimular, instigar o raciocínio dos senhores e das senhoras para que possamos evoluir o tratamento da matéria em território nacional. Bom, pessoal, pessoal, quando falamos, então, da atuação do Ministério Público no âmbito do Compliance, do Ministério Público no âmbito do Criminal Compliance, eu sempre gosto, nas conversas com amigos, nas conversas com familiares, de falar o seguinte, olha, nós precisamos entender a evolução dos tempos. E quando falamos de evolução dos tempos, também é importante que a gente entenda a evolução da teoria do crime, que nós entendamos a evolução de como as atividades criminosas se desenvolviam e como atualmente se desenvolvem, tá? Então, em um primeiro momento, em um primeiro momento, nós falamos, ou poderíamos falar, do Direito Penal, lá do Caio, do Tício, do Mévio, quem nunca ouviu esses nomes, essas expressões, lá no começo da faculdade, nas primeiras aulas de Direito Penal? Era o Caio, o Tício, o Mévio, o crime patrimonial, o crime contra a vida, o crime contra a integridade física, esses crimes que aconteciam o quê? Esses crimes que tinham um autor específico, esses crimes que tinham um autor determinado e, do outro lado, também tínhamos uma vítima específica e uma vítima determinada. Era esse o contexto normativo e era esse o contexto delitivo com que trabalhávamos numa criminalidade convencional, numa criminalidade tradicional. Só que, como eu discuti em uma das aulas com vocês, nós não podemos cristalizar, nós não podemos petrificar. O Direito Penal serve, sim, para regular os problemas do seu tempo. Determinadas condutas precisam ser regulamentadas, determinadas condutas precisam ser tratadas pelo Direito Penal, sob pena de causarmos o quê? Sob pena de causarmos uma proteção deficiente, uma proteção insuficiente a determinados bens jurídicos que são indispensáveis para uma conduta em sociedade, para uma sadia conduta em sociedade. E é nesse contexto, e é nesse ambiente, nessa ambiência, que nós precisamos entender, então, a evolução da temática, a evolução do compliance e do criminal compliance. Quando falamos de um ambiente de compliance, de uma era compliance, o que se fala? Bom, eu não estou mais aqui a falar daquela criminalidade tradicional. Eu não estou mais aqui discutindo com vocês a situação do Caio, do Tício, do Mévio, do crime patrimonial, do crime contra a vida, do crime contra a integridade física. Eu passo a discutir uma criminalidade que é difusa. Eu passo a discutir uma criminalidade que se irradia. E o que isso significa, ter difusa, se irradiar? É uma criminalidade que eu não consigo, eu não consigo identificar, no mais das vezes, primeiro, quem é o autor direto e imediato daquela conduta. E, ao mesmo tempo, eu não consigo identificar diretamente somente uma que outra vítima. A conduta ilícita, ela pode afetar uma coletividade indeterminada, uma coletividade indeterminável. Então, aqui que mora, aqui que reside a importância desta evolução da teoria jurídica, da teoria do delito, para conseguirmos prevenir e também reprimir determinados tipos de condutas delitivas. A título de exemplo, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Responsabilidade penal da pessoa jurídica, quando surgiu, seja no texto constitucional, seja com a sua regulamentação na 9605 de 98, Lei de Crimes Ambientais, havia uma discussão tremenda a respeito da possibilidade ou não da pessoa jurídica ser sujeito de crime, praticar crimes. Hoje, se nós analisarmos a jurisprudência que se consolidou, se nós analisarmos a doutrina e, principalmente, se nós analisarmos a doutrina estrangeira, a questão principal não é mais se pessoa jurídica comete crime, e sim como a pessoa jurídica comete crime e os seus desdobramentos em termos de responsabilidade. E aqui se encaixa perfeitamente o ambiente às normas relativas aos programas de compliance, aos programas de integridade. Tá bom, pessoal? Foi necessário fazer essa digressão histórica com vocês, passar um ambiente de criminalidade individual, vítimas e autores determinados, e evoluirmos, então, por um ambiente coletivo de vítimas indeterminadas, indetermináveis e também de crimes praticados num contexto social, num contexto empresarial, em que, muitas vezes, não tem essa possibilidade de se identificar ou é difícil se identificar quem é o autor direto, quem é o autor imediato daquela conduta delitiva. Então, a importância do compliance, essa evolução, essa evolução dos atos de comércio, essa evolução da forma de se portar da sociedade e que nós, e que nós, acima de qualquer coisa, e que nós, acima de qualquer coisa, devemos lembrar da teoria geral da empresa. Qual é a finalidade, qual é a função social da empresa no ambiente em que ela se insere? A empresa pode ou não pode, deve ou não deve, se utilizar do véu societário para o cometimento de crimes. E a empresa, como nós sabemos, a pessoa jurídica, como nós sabemos, é uma ficção criada, uma ficção jurídica criada, como diz o parcial da doutrina, mas essa ficção jurídica, essa estrutura criada, ela tem que cumprir com a sua finalidade, a funcionalização das coisas, atribuir função social àquele instituto, atribuir função social àquela pessoa jurídica. é importante que vocês tenham essa noção da utilização devida ou da utilização que se considera indevida para fins aqui, então, da nossa regulamentação, para fins, então, daqui do criminal compliance. Só que, pessoal, essa lógica de se adaptar às evoluções sociais, essa lógica de se adaptar às inovações do mundo, não deve se restringir ao Ministério Público, não deve se restringir apenas e tão somente ao promotor, à promotora de justiça. Por isso, que se deve fomentar, então, o ambiente de compliance, a cultura de compliance, a estruturação de compliance, não apenas para as empresas, não apenas no âmbito empresarial, mas com o tempo, com a maturação do Instituto, é muito provável que o Instituto vá se expandir para integrar órgãos públicos à administração municipal, à administração estadual, à administração federal, abrangendo, diretamente ou indiretamente, as atividades persecutórias, entre elas, Ministério Público, entre elas, autoridade policial. E lembramos, lembramos da importância, então, da constante, da constante evolução do tratamento destes temas de direito criminal. Não podemos deixar com que se cristalize, não podemos deixar com que se petrifique, e o direito penal, claramente, deve ser sempre um instrumento para regular aqueles problemas que são típicos, que são relativos ao seu tempo. Com isso, encerramos a nossa discussão parcial, Ministério Público e Criminal Compliance, Ministério Público no âmbito do Criminal Compliance, fico aberto para discussões nas minhas redes sociais, quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar direct para discutirmos sobre o tema, arroba TaylorSS no Instagram, no Twitter, estarei sempre à disposição dos senhores, das senhoras para discutirmos o tema, tá certo? Passamos, passamos com isso ao nosso segundo tema, passamos com isso ao nosso segundo ponto da aula, também, da maior importância, tema, que a doutrina estrangeira, que a legislação estrangeira, sobretudo Portugal e Espanha, que eu uso como referência para vocês, vem desenvolvendo a respeito do tema e que também é importante para que vocês tenham conhecimento para as discussões vindouras no direito nacional. Bom, Criminal Compliance como matéria de defesa, esse é um tema que com certeza passou por recentes alterações no direito internacional, no direito comparado, que ainda não teve essas mesmas alterações no ordenamento jurídico pátrio, mas que uma hora dessas, quando for objeto de alterações, até mesmo nas discussões que se afloram no seio social, nós já saberemos, já teremos esse conhecimento e poderemos participar melhor dessa discussão. Bom, algumas perguntas que eu faço para vocês, algumas perguntas que eu faço para vocês, questionamentos. A existência de programa efetivo de Criminal Compliance ou existência de programa efetivo de Compliance pode ser utilizada como matéria de defesa? Pode ou não pode? Aqui no Brasil, tem alguma previsão legal disso? A primeira pergunta que eu deixo para vocês. Pode ser utilizada como forma, como modo de delimitar a responsabilidade penal? Tem alguma previsão disso aqui no Brasil? Não tem? Também é uma pergunta importante. em caso de resposta positiva, se tem como delimitar a responsabilidade penal? De que forma que isso interfere? E um tema que nós já trabalhamos e no decorrer do processo, no decorrer da investigação, no decorrer da persecução penal em juízo, pode ser utilizada, pode ser utilizado como forma de interferir na aplicação ou não de determinadas medidas? Pessoal, todas essas são questões da maior importância e que é necessário que vocês tenham esse conhecimento para poder discutir. Bom, uma primeira resposta de uma primeira pergunta. No Brasil, esse tema tem ou não tem regulamentação? No Brasil, criminal compliance como matéria de defesa. Mais uma vez o que eu falo para vocês. quem está anotando? Papel, caneta na mão. No Brasil, quando eu falo de criminal compliance como matéria de defesa, pressuposto. Não há previsão legal. Não há previsão legal. Não há regulamentação desta temática. Não há regulamentação desta temática a exemplo do que já temos, seja em Portugal, seja na Espanha. Então, aqui, a existência ou não desses programas de compliance, esses programas de criminal compliance, não tem uma previsão específica, seja para fins de atenuar a pena, seja para fins de excluir, de limitar responsabilidade penal. No Brasil, não tem nada disso. Não tem regulamentação disso. É um tema palpitante? É um tema que certamente vai estar na pauta de evolução legislativa? Com certeza. por isso que nós trazemos aqui para discutir em primeira mão com os senhores, com as senhoras, no nosso saber direito aqui da TV Justiça. Bom, não há, então, não há, então, previsão legal dessa valoração do programa de compliance no processo judicial. Ou seja, para a gente deixar bem claro, os reflexos para a defesa, delimitação da responsabilidade penal e se pode ou não interferir nas medidas cautelares. Não tem previsão legal de nada disso. Não tem previsão legal de nada disso. O que se tem? O que se tem? Esses temas precisam ser objeto de debate, seja por meio da jurisprudência, seja por meio da doutrina, até que tenhamos eventuais alterações legislativas, até que tenhamos eventuais alteração no arcabouço legal, no arcabouço normativo. Bom, eu estava falando para vocês aqui de como que isso funciona, de como que é essa regulamentação quando nós falamos então na doutrina estrangeira. Quando falamos na doutrina estrangeira, cito a doutrina da Espanha para vocês, cito a legislação espanhola para vocês. Na Espanha, essa existência, essa existência prévia, a existência prévia então, supõe o que? a existência prévia desses programas de compliance pode supor duas coisas, pode encaminhar para duas coisas, pode encaminhar seja para exonerar, ou seja, para excluir a responsabilização penal daquela empresa, daquela pessoa jurídica, seja para atenuar, seja para atenuar a responsabilização daquela pessoa jurídica. Então, aqui para a gente deixar claro, no direito espanhol, o direito espanhol é importante que vocês lembrem, a existência prévia, existência prévia do programa de compliance pode ser utilizado para duas coisas, para dois fundamentos, seja para excluir a responsabilização penal daquela pessoa jurídica, seja para atenuar, para mitigar a responsabilização penal daquela pessoa jurídica. Falamos disso? Bom, é um instrumento, pessoal, é um instrumento, essa existência prévia do programa de compliance, é um instrumento que não é uma medida que se destina ou que busca, que busca beneficiar apenas a empresa. Isso é o que a doutrina destaca para nós, a doutrina diz o seguinte, olha, essa existência prévia do programa de compliance, a finalidade não é beneficiar somente a empresa, senão a empresa estaria atuando apenas e tão somente em seu benefício, mas a finalidade, o que se busca aqui, é beneficiar também os próprios diretores, os próprios trabalhadores de uma possível responsabilização penal a título individual. Então, quando falamos aqui de benefícios na responsabilização penal, no criminal compliance com matéria de defesa, pode servir tanto para mitigar, atenuar, excluir a responsabilização penal da própria pessoa jurídica, mas também de diretores, de trabalhadores. Então, matéria de defesa para essa situação, sem esquecer que também há uma finalidade social ou que se deve buscar, se deve perquirir essa finalidade social, que é a utilização para a prevenção de novos crimes, de novos delitos, de novas infrações penais. Bom, dito isso, então, eu destaco para vocês que nós podemos falar aqui de uma existência prévia do programa de compliance. Existência prévia do programa de compliance e os seus efeitos. mas, no direito espanhol, nós também podemos discutir outra situação, outra situação, qual seja, a instalação posterior, a instalação a posterior desses programas de criminal compliance, esses programas de compliance e que efeitos eles podem ter. E aí, a doutrina fala para nós o seguinte, essa existência dos programas, essa existência do programa, ela pode ser avaliada, então, ela pode ser usada como forma de atenuar, olha o detalhe, se não é um programa prévio, se é um programa que é elaborado após a prática do delito, mas antes da fase do juízo oral do processo penal espanhol, neste caso, neste caso, é possível ser valorado, mas não como forma, não como forma, de modo algum, de excluir a responsabilização penal. Nessa hipótese, de um programa de compliance a posteriori, não é valorado, não é utilizado, então, para excluir a responsabilidade penal, não se pode, mas apenas, então, somente para fins de atenuar, para fins de atenuar essa pena eventualmente aplicada. Bom, aqui, aqui eu pergunto para vocês, a fins de indagação, qual seria essa natureza jurídica? Essa natureza jurídica vai ser uma causa, uma causa que vai atenuar a pena, posso trabalhar, por exemplo, com uma figura de arrependimento, arrependimento posterior qualificado, que natureza que eu posso trabalhar, que natureza que eu posso desenvolver aqui nesta conversa, porque o que que ocorre? Aqui nós não temos, olha a importância da discussão, aqui nós não temos um programa prévio, nós não temos um programa prévio de compliance, aquele que se utiliza para fins tanto de excluir a responsabilização penal, como para também eventualmente atenuar. nós temos aí sim um programa que foi elaborado a posteriori, um programa que é posterior e aí com isso entramos nessa discussão qual a natureza jurídica? Que natureza jurídica que eu posso atribuir? Porque os efeitos disso vão ser para frente, vão ser para frente, vão ser dali para o futuro. Ele não tem um aspecto, o aspecto preventivo dele não tem correlação direta e imediata com aquela infração penal praticada. Olha, a partir de agora eu me comprometo a reparar essa situação que foi causada pela infração penal, porém, também tem como finalidade prevenir daqui para frente eventuais infrações penais. mais um tema aqui para discussão com vocês. E no Brasil, pessoal? O que eu posso fazer aqui no Brasil? No Brasil não há uma previsão legal, no Brasil não há essa previsão legal, igual tem na Espanha, por exemplo, não existe. No Brasil eu posso avaliar como? Que tipo de avaliação que eu faço? No Brasil nós vamos ter algumas discussões, mas me parece, me parece que até haver uma alteração legal efetiva para fins de exclusão de responsabilidade fica difícil nós utilizarmos diretamente dada a ausência de previsão legal, claro, que tem que ser apreciado, aquilatado no caso concreto, a efetividade, a instrumentalização desse programa de criminal compliance, mas prima face dada a ausência de previsão legal, me parece que o lugar mais adequado, o lugar mais adequado para inserção dessa temática no processo penal, no direito penal, é justamente no artigo 66 do Código Penal. E o que é o artigo 66 do Código Penal? O artigo 66 do Código Penal é justamente aquele dispositivo legal que traz uma abertura semântica maior para que possamos ter as atenuantes as atenuantes inominadas no momento da dosimetria da pena. Então, falando aqui brevemente dosimetria da pena, nós sabemos que o Código Penal adota lá no artigo 68 o método trifásico, método trifásico, para fins de individualização, para fins de dosimetria da pena. Em um primeiro momento vamos falar de pena base, circunstâncias judiciais, artigo 59. Em um segundo momento vamos falar de atenuantes e agravantes. Em um terceiro momento causas de aumento, causas de diminuição da pena. Então, pessoal, o momento mais adequado me parece, dada a ausência de previsão legal e dada a cláusula aberta que temos no artigo 66 do Código Penal, parece ser tratar ao menos por hora como uma atenuante e nominada e aí assim desenvolver o raciocínio e a aplicação do Instituto. Correto? Então, falamos deste ponto, falamos desta temática e é, passamos então para o próximo ponto que eu quero trabalhar, que eu quero abordar com vocês. como que vai se fazer, como que se faz, como que se deve fazer a prova da existência, a prova da existência desse modelo de prevenção e detecção de ilícitos, detenção de ilícitos. Pessoal, aqui nós temos que pensar o seguinte, mais uma revisão aqui com vocês. nós sabemos que via de regra nós não adotamos um sistema taxativo de provas. Então, via de regra há uma liberdade, há uma liberdade da forma de se provar. Então, há uma liberdade como regra da forma de se provar. Então, pelo que fala, pelo que nos traz a doutrina estrangeira, há aqui também, há aqui também uma liberdade, não há uma taxa atividade probatória. Não há uma taxa atividade probatória. Embora, embora, se tenha uma preferência, embora se tenha uma preferência para a prova documental nestes pontos, embora se tenha uma preferência para a prova documental nestes aspectos. Então, prova documental não tendo problema, também se discutir além da prova documental que outras provas. Prova testemunhal e também prova pericial. A prova documental demonstrando, então, essa existência do programa de criminal compliance, do programa de compliance, mas também discutirmos para fins de eficiência desse programa de compliance, tanto uma prova pericial quanto também uma prova testemunhal. Então, a perícia, o profissional técnico, o profissional habilitado para demonstrar essa eficiência do programa de compliance com base no seu conhecimento, com base nos seus estudos a respeito da temática e também a prova testemunhal. A prova testemunhal no sentido de demonstrar, então, que elementos que se deve avaliar para fins de configuração de um programa de compliance, para fins de efetividade desse programa de compliance e a testemunha demonstrar isso para nós dentro do caso concreto. Então, citamos um exemplo aqui para vocês. Olha, vamos fazer uma inquirição em que há uma análise da prova testemunhal a respeito dessa efetividade. Bom, o que se pode fazer no processo? No processo, juntada de documentos. Fez a juntada de documentos, tem lá o programa de compliance e companhia. Teve perícia? Bom, teve perícia. Um perito, uma pessoa especializada com conhecimento naquela área, chega e diz, olha, tem tal elemento, tal elemento, tal elemento. Bom, e a prova testemunhal? A prova testemunhal serve para dizer para nós o seguinte, bom, tem código de ética ou não tem? Bom, o código de ética vai ser demonstrado lá pela prova documental. E o que a testemunha pode fazer? A testemunha pode, justamente, trazer para os autos o conhecimento empírico. A testemunha não vai trazer conhecimento técnico, o conhecimento técnico é típico do perito. Então, a testemunha vai trazer para nós o conhecimento empírico. E esse conhecimento empírico, o conhecimento da casuística, vai ser dizer o seguinte, olha, tinha ou não tinha departamento de compliance? Não, tinha departamento. Inclusive, isso está documentado. Quem era o oficial de compliance? Quem era o compliance officer? Bom, o compliance officer era o fulano. Ele tinha independência para atuar? Esse departamento, quando chegavam as informações de ilícitos, tinha independência para apurar o que estava acontecendo? sendo, o programa de fato servia para prevenção e detecção de ilícitos ou era um programa só para a forma? Era um programa para, por meio dele, obter vantagens processuais e materiais indevidas? Isso aí, pessoal, isso aí tudo são perguntas, são questionamentos que são importantes de realizarmos para fins de eventual prova testemunhal. Então, lembrando, não há uma taxa atividade, não há uma taxa atividade probatória e podemos aqui trabalhar, podemos aqui discutir com prova documental, com prova testemunhal e com prova pericial. E a prova, como já falamos, e a prova, como já discutimos, tem que ser o quê? A prova deve ser valorada livremente pelo juízo dentro, dentro de um sistema, como falamos aqui no Brasil, da persuasão racional, do livre convencimento motivado. O juiz, como destinatário dessas provas, irá recebê-las, irá avaliá-las, irá aquilatá-las dentro daquele caso concreto para fins de avaliar, para fins de verificar a incidência ou não de eventuais benefícios processuais, de eventuais benefícios materiais. Bom, e quando falamos aqui de carga probatória, de quem é a carga probatória? Estamos tratando aqui do tema do criminal compliance, do compliance com matéria de defesa. De quem é a carga probatória neste aspecto? O ônus probatório é todo do Ministério Público? O ônus probatório é todo da defesa? O juiz vai apreciar livremente? Como é que vai ser isso aqui? Porque não podemos também chegar num ponto de que o ônus probatório é integralmente do Ministério Público. Não. Nós sabemos que via de regra, quando falamos aqui do processo penal, o Ministério Público tem o dever de provar o quê? De acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência que prevalece. Bom, o Ministério Público tem um dever de provar a existência do crime e de provar a autoria do crime com as suas circunstâncias, com eventuais qualificadoras, demais causas que venham a aumentar, a exasperar a pena. Bom, e a defesa? A defesa tem algum ônus probatório? Bom, a defesa, caso traga para o processo, caso traga para os autos fatos que sejam modificativos, que sejam impeditivos, que sejam extintivos daquela pretensão que é formulada pelo Ministério Público, a defesa tem um ônus probatório. Mas como se fala na doutrina, a defesa não tem um ônus pleno, um ônus pleno nesse aspecto. A defesa tem o dever de trazer ao processo elementos, elementos que venham a trazer uma dúvida, uma dúvida além do razoável, como estándar probatório, para fins então aqui de afastar aquele elemento que ela busca ter em seu benefício dentro do processo penal. E aqui, pessoal, aqui no compliance trazemos para a mesma lógica. Aqui no compliance trazemos para a mesma lógica. Em que sentido? A empresa então, a empresa aqui tem que demonstrar para nós o quê? A empresa tem que demonstrar que implementou o programa de compliance. A empresa faz a prova dessa implementação, faz a prova dessa efetividade do programa de compliance junto à documentação. O Ministério Público, promotor da promotora de justiça, caso entenda, caso entenda que tenha algum fato modificativo, algum fato impeditivo, algum fato extintivo, o Ministério Público tem que fazer o seguinte, olha, nesse caso aqui me parece, nesse caso aqui me parece que esse programa é um programa cosmético, nesse caso aqui me parece que é um programa de maquiagem, nesse caso aqui me parece que esse programa de compliance, que esse programa de criminal compliance está sendo utilizado não para fins de prevenção e repressão do ilícito, não. Nesse caso aqui está me parecendo o seguinte, que esse programa de compliance está sendo utilizado para fins de obter uma vantagem indevida, uma vantagem processual, uma vantagem material indevida. E com isso, se eu venho a admitir a utilização desse programa para fins de vantagem indevida, vai estar acontecendo o que? Indiretamente. Aquilo que o Zafaroni fala de programa de criminal compliance, de programa de compliance ser utilizado como instrumento de seletividade penal. pessoal, feitas essas considerações, passamos aqui para o nosso último ponto da nossa aula de hoje, antes de ingressarmos no nosso quiz. Nos nossos dois últimos temas da aula de hoje, antes de ingressarmos no quiz, nós vamos conversar sobre dois institutos também pouco tratados na doutrina nacional, mas que são de extrema relevância. O primeiro deles é o non-compliance e o segundo deles é o over-compliance. O que seriam esses dois institutos? Bom, quando eu falo do non-compliance, quando eu falo do non-compliance, essa medida aqui, ela não se limita ao fato de não cumprir, então, não se limita ao fato de não cumprir com o que foi acordado. O que é o que foi acordado? a implementação dos mecanismos de compliance, mas também, não se limita, então, a isso, mas também ao fim de simular que se cumpre. Então, aqui, nós temos dois contextos de non-compliance. Non-compliance, eu posso ter tanto a situação de não cumprir, de não cumprir aquilo que foi acordado, aquilo que está no programa de compliance, mas também o que é pior, mas também o que é mais grave, que é simular que está cumprindo, que é simular que está cumprindo, os dois desdobramentos, então, do non-compliance. Pessoal, e o over-compliance? O que é o over-compliance? Over-compliance é diferente do non-compliance. Quando eu falo do non-compliance, então, eu estou falando da ausência, eu estou falando da ausência. falo de ausência, seja pelo não cumprimento, pelo não cumprimento, ou, ou, pela simulação do cumprimento desse compliance, pela simulação do cumprimento deste programa de compliance. Non-compliance. Ok? Over-compliance. Quando eu falo de over-compliance, eu tenho um outro cenário. Over-compliance ocorre quando eu tenho excesso, quando eu tenho um excesso deste programa de conformidade. E o que seria este excesso do programa de conformidade? Se busca, então, excessivamente, excessivamente, evitar o risco. Não se trata, então, pessoal, de ir além do compliance, que é o beyond compliance, na busca pela concretização, então, dos valores. transcende isso, passa disso, passa do além do compliance. É um compliance excessivo, é um compliance abusivo, é o exagero, é o excesso, tanto na prática quanto em operações. Isso é visto de uma acepção negativa, de uma acepção pejorativa. Então, é o over no sentido de excess compliance. Ok? Amigos, amigas, com isso, nós chegamos ao final de mais uma abordagem de temas importantes de compliance, de criminal compliance, na nossa aula, a inserção do Ministério Público, das demais autoridades nesse ambiente de compliance, as discussões sempre palpitantes a respeito da utilização dos programas de compliance como matéria de defesa, e feito isso, nós passamos então para o nosso teste, para o nosso quiz, como uma forma de avaliarmos os conhecimentos da aula de hoje. Passamos ao quiz. Vamos lá, nossa pergunta de número 1. Não há necessidade, buscando sempre aqui na alternativa, na questão número 1, a alternativa correta, leitura de anunciado. Assertiva A, não há necessidade de que os órgãos públicos que atuam na persecução penal tenham um conhecimento técnico e teórico sobre compliance. Alternativa B, criminal compliance é matéria que se limita ao âmbito empresarial. Assertiva C, diante da evolução das relações empresariais, é necessária a expansão do conhecimento, inclusive dos órgãos públicos, sobre os mecanismos de compliance. Assertiva D, não é possível o desenvolvimento de mecanismos de compliance na seara pública. Pessoal, é importante aqui nós refletirmos as assertivas, o que foi trazido para vocês, e peço então que apareça aqui na tela o nosso gabarito. O nosso gabarito é a letra C, e como consta aqui na letra C, o gabarito ele faz um resumo, ele faz um resumo desta temática, por que que faz, por que que se faz um resumo aqui? Porque fala justamente da expansão do conhecimento, essa necessidade de expansão do conhecimento por parte dos órgãos públicos a respeito da temática do compliance. E aí, tendo conhecimento disso, de que a temática do compliance deve ser um objeto de expansão de conhecimento para os órgãos públicos, eu consigo também responder às outras assertivas. por que? Porque a assertiva A vai estar incorreta, porque ela diz justamente o contrário, que os órgãos públicos que atuam na persecução penal não tem necessidade de ter conhecimento técnico, de ter conhecimento teórico. A assertiva B vai dizer que o criminal compliance é uma matéria que se limita ao âmbito empresarial e não se limita ao âmbito empresarial. A assertiva C é a correta e a assertiva D fala justamente o contrário de tudo que nós conversamos, que não é possível o desenvolvimento de mecanismos de compliance na seara pública. Não só pode, como deve ser um objeto de estudos e de aprofundamento das discussões. Com isso, vamos para a nossa segunda questão. A respeito da utilização do criminal compliance como matéria de defesa é possível dizer que assertiva A não há previsão legal assertiva B pode excluir a responsabilidade penal conforme previsto em lei C pode ser utilizado como causa de diminuição de pena conforme previsto em lei assertiva D pode ser utilizado como atenuante conforme previsto em lei. Mais uma vez, vamos para a tela e vamos ver o nosso gabarito da nossa questão de número 2. Pessoal, o gabarito da nossa questão de número 2 é o seguinte, quando nós falamos aqui de utilização do criminal compliance como matéria de defesa, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Pode ou não pode utilizar o criminal compliance como matéria de defesa? Pessoal, a resposta diz para nós o seguinte, não há previsão legal e isso é verdade e isso é a realidade que temos atualmente no nosso ordenamento jurídico. Não tem nenhuma previsão legal lá na dosimetria da pena, na exclusão de responsabilidade, de limitação de responsabilidade dessa utilização. O que nós podemos fazer atualmente, como eu discutir com vocês aqui em aula, é uma construção no sentido de utilizar como uma atenuante criminal inominada, lá no 66 do Código Penal, malgrado a ausência de previsão legal expressa. Certo? Com isso, questão de número 3. Assinale a alternativa correta, considerando a carga probatória acerca da implementação do programa de compliance para fins de benefícios processuais. Assertiva A, o ônus probatório é integral do Ministério Público. Assertiva B, o ônus probatório é integral da defesa. Assertiva C, não cabe ao juiz valorar livremente. Assertiva D, a empresa deve provar que implementou o programa de compliance. Ao Ministério Público caberia provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo de eventual benefício advindo, como é o caso de programas cosméticos ou una operación de mera maquillaje, evitando-se sua valoração positiva no caso concreto. Gabarito na tela, gabarito na tela, verificamos aqui que a resposta correta, a resposta correta é a assertiva D. E faço um breve resumo para vocês. O ônus probatório, quando falamos em aula, o ônus probatório não é integral do Ministério Público. Primeiro ponto. Não se fala aqui de ônus integral do Ministério Público, não se fala de ônus integral do titular da ação penal. Também não se fala de ônus probatório integral da defesa. Na alternativa C, na assertiva C, como desenvolvemos aqui em aula, o juiz cabe, sim, ao juízo cabe valorar, então, livremente, dentro do contexto probatório, este programa de compliance, este programa de criminal compliance. Está certo? Já a assertiva D, a assertiva D é o que reflete exatamente o que ensinamos para vocês nessa nossa quarta aula. Amigos, amigas, com isso, encerramos a nossa quarta aula, em que, após fazermos uma breve revisão a respeito do todo que foi tratado na nossa semana, trabalhamos também com a inserção do Ministério Público, dos atores processuais no ambiente de compliance e também do criminal compliance como matéria de defesa. Mas não acabou ainda não, não acabou. amanhã retornaremos com a nossa quinta e derradeira aula também tratando de temas especiais de compliance, de temas especiais de criminal compliance. Aguardo vocês e um forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube arroba rádio e tv justiça. Tchau. 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 Tchau.